O Senhor pequenino de sua serva, desde agora as gerações vão te chamar-me de bendita. O poderoso fez de mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos o seu respeito. Demonstrou o poder do seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu-se em nada os vingos. Acolhindo Israel, seu servidor, fiel ao seu aluno. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus abençoe, Deus abençoe as pessoas que vocês representam. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado pelo carinho. Deus acompanhe. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.